Muito bem, meus amigos, vamos quebrar um pouco esse clima triste, né, desastroso que nós estamos no nosso país. É bom dar uma abstraída, porque, né, bebida é água, comida é mato e nós temos sede de memes, né. E nem só de política vive o homem, já dizia o MC Livinho. Então vamos responder nesse vídeo perguntas que vocês enviaram, que vocês enviaram por alguma plataforma aí que eu não sei qual foi. Vocês enviaram por algum lugar e a gente recebeu. Mas, não sem antes, claro, você vai fazer o quê? Deixa eu pensar num verbo legal, hein. Que você vai dar aquela o quê? Você vai dar aquela chinelada de havaianas na inscrição do canal. Também a havaiana de pau ali no sininho pra você receber as notificações. Muito importante que você faça isso, por quê? Porque sim, não é pra questionar, é só pra obedecer. Que é uma ordem estatal, você tá sendo intimado a fazer isso. Se eu não for intimado, eu vou chamar o Alexandre de Moraes. Brincadeira, Alexandre. Eu vou te processar, cozinheiro de boteca. O Igor Choques, ele mandou o seguinte. Tenha em mente um dia concorrer ao cargo da presidência. Eu quero ser presidente da Câmara dos Deputados. Eu quero ser presidente da Câmara dos Deputados. Quando a gente tiver um presidente da República Liberal. Quando a gente tiver um presidente do Supremo Liberal. Que aí eu vou ser um presidente da Câmara dos Deputados Liberal. Aí vai ficar os três Liberals fazendo Liberal Lice. O Karma Mainazuz. Espero que isso aqui não seja o seu nome. Ou você assiste Jojo Bizarre Adventures? Se sim, qual o seu Jojo favorito? Claro que eu assisto Jojo Bizarre Adventures. Mas que pergunta? Meu Jojo favorito é o Joseph. Joseph Joestar. O Joseph Joestar velho. Que é o mais legal de todos. Cara, gente fina. Engraçado. Cuida de bebês invisíveis. Cara legal. Cara que realmente é um sujeito que eu queria conhecer. O Sérgio Levi perguntou. Já pensou em se candidatar para a presidência e o Yuji Tamashiro ser vice? Eu gosto bastante dessa hipótese. Mas como o Yuji Tamashiro é mais carismático. Eu tenho medo dele não me dar o golpe e ele assumir a presidência. Talvez eu sendo vice do Yuji Tamashiro. Gustavo Paixão. Como vai ficar a chapa do MBL 2022? Você quer ir para o Senado? Não tenho idade para o Senado nessa eleição. Não vou ter idade para o Senado na outra eleição. Na outra eleição subsequente também não vou ter idade para o Senado. E na outra, depois da eleição subsequente, na subsequente e na eleição subsequente, também não terei idade para disputar o Senado. O Arthur vai para a Federal? Não. O Arthur... Você sabe. Quem sabe o porquê que o Arthur vai, comenta aí. Comenta aí que o Ministério Público Eleitoral vai ver aí. Bem gostoso o que você vai comentar. Em vez de eu falar, eu vou jogar todos os processos para vocês. Alessandro Santos. Kim. Danilo Gentili, melhor nome para ser nossa fuga do bolsopetismo. Muita gente levando na brincadeira. Acho um excelente nome. Eu também acho excelente, mesmo porque ele já me garantiu que eu seria ministro. Ele vai criar o Instituto de Mangás Brasileiros também, que eu apoio essa formação desse instituto. E eu acho também que ele é um sujeito que poderia esculhambar com o Lula e com o Bolsonaro nos debates. Isso seria muito legal. Muito interessante. E é um sujeito que ascendeu de baixo e conheceu as dificuldades da vida. De ficar pegando lá os metrôs de Santo André para São Paulo e ficar fazendo os stand-up vazios até lotar e ser bem sucedido na vida. Então pode ser que a sua história de vida lhe dê uma boa experiência para conduzir o país. O Igor Borges, sobre a Academia MBL, como vocês pensam em construir candidatos da Academia já para 2022? Tendo em vista o período tão curto até lá, precisamos de uma bancada verdadeiramente liberal para já. Mas é exatamente por isso, meu consagrado, que nós estamos fazendo a Academia aí dois anos antes das eleições. É duro na queda, hein? Justamente para que a gente tenha esse tempo de fazer com que durante dois anos o sujeito esteja aí junto conosco. A gente veja se é um sujeito de confiança ou se é simplesmente um cara que quer usar a gente de escada para depois nos descartar. Ou então o que é um pilantra que quer usar o MBL para ganhar um cargo público, quando estiver no cargo público, fazer milhões de corrupção. Então a gente vai ter essa confiança. Ou ao mesmo tempo você é um sujeito muito bem intencionado, muito legal e tal, mas que não tem talento nenhum para falar, não tem talento nenhum para escrever, não tem talento nenhum para liderar. Aí realmente, meu amigo, você é muito legal, muito bem intencionado, pode ser o nosso amigo, mas não o nosso candidato. Então é justamente por isso que a gente está fazendo toda essa construção de dois anos de antecedência. Eu especialmente estou muito interessado aí nos perfis, né? Você que fez o teste aí, que você que tem uma casa aí ou um perfil, independentemente da sua casa, mais ligado à comunicação, à debate e tal. Estou muito interessado em você para que você dispute eleição em 2022 e nos ajude a formar uma bancada liberal, que você esteja aqui conosco. O Daniel Boliveira. O que você acha do Felipe Hipócrita Neto estar passando pano para os crimes do Lula? Eu acho que ele está fazendo o que você já esperava que ele fizesse, né? Você esperava que ele o quê? Que ele fosse tão crítico do Lula como ele é com o Bolsonaro? Aí é pedir coerência demais, né? O João Antônio Lucas colocou... O que acontece se Bolsonaro for condenado no tribunal de Haia? Boa pergunta, cara. Eu sei que tirando ditaduras, assim, em países que não tem grande prestígio internacional, muito dificilmente um país democrático, né? Ele é condenado ou condena um chefe de Estado, um chefe de poder em Haia, né? Geralmente, condenados em Haia é gente de uma ditadura, uma ditadura do Oriente Médio, uma ditadura africana que tem pouco prestígio internacional e aí os países se juntam para fazer uma sanção àquele país enquanto aquele país não pune aquele sujeito. Eu, pessoalmente, acho muito difícil que essa condenação aconteça, né? Não é também como se o tribunal de Haia tivesse uma polícia judiciária para fazer com que a sua decisão fosse cumprida, né? Ela não vai mandar, sei lá, Interpol descer aqui no Brasil, prender e fazer o sujeito cumprir a sua pena. Não. O tribunal de Haia exige que o tribunal nacional tome atitudes em relação àquele crime cometido contra os direitos humanos. Mas eu duvido mesmo que essa condenação saia, né? Porque é muito difícil um país democrático ter alguém, ter algum chefe de poder sendo condenado por Haia. Lucas Zamonelli. Pesquisei a descendência do Celso Russomano e descobri que ele não é russo. Devo denunciá-lo por informação falsa ou enganosa? É... Não vai responder. O Ayrton Viola perguntou Kim, a Luísa Canziani não te xingou, não? Felizmente, a Luísa Canziani até agora não sabe o que aconteceu. Ela só sabe que ela começou a receber vários seguidores, gados dela, do nada, no seu Instagram. E que ficam lá comentando as publicações dela. Acho que ela, felizmente, não sabe até agora o que aconteceu. E quando ela souber, vai ficar muito bravo. Renan Gonçalves. Qual o melhor caminho para ter o real mais valorizado? Derrubando o Bolsonaro do poder. Você vai ver que o dólar vai cair no outro dia na credibilidade do governo Mourão. O Gabrielzinho extremamente rejeitado vindo do inferno. Que que é isso, velho? Gabrielzinho extremamente rejeitado vindo do inferno. Quando você e o Arthur vão assumir o namoro publicamente? Não deveria nem ter lido essa pergunta aqui. Você é esquisitão, sabia? O Takumi Fujiwara. Kim Kataguiri. Quando eu for para Brasília, posso ir na Câmara para te conhecer? Em situações normais, você poderia. Mas como está na pandemia, cidadãos de bem do povo estão impedidos de entrar na Câmara dos Deputados. Então, você poderia vir aqui só depois da pandemia. Mas já aviso que geralmente as pessoas que vêm aqui e que me encontram são extremamente maltratadas. Porque encontram um Kim Kataguiri extremamente amargurado. Acabado de sair de alguma derrota acachapante em algum plenário, em alguma comissão. Sujeito estressado, de mal com a vida. E que só tem coisas ruins a transmitir para as pessoas com quem tem contato. É isso. Desejo derrota no coração de você que está nos assistindo agora nesse momento. Muita derrota para você e para a sua família. E que você esteja de mal com a vida. Sempre, sempre, nunca esteja em paz com a sua família. E que você esteja sem jamais titubear inscrito aí no canal. Um abraço. E que você esteja sem jamais titubear inscrito aí no canal. E que você esteja sem jamais titubear inscrito aí no canal.